Cinco, vai Godenot! E vai! Bora, 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 corre atrás dele! Ai, caraca! Vai correndo! Ai, caraca! Vai! Ih, já peguei! Ai, já peguei! Vai, Godenot! Ah, cara! Slow motion! Uou! Uou! Lô! Ele aí! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de polícia e ladrão junto com o Godenot. Não, agora não. Olha os prisioneiros aqui. Prisioneiros? Essa pessoa aqui. Essa gostosa aqui. Fala aí, Stux, Baixa, Pedro e Spock. Galera, seguinte, vocês podem ver que nós estamos com duas mãos, né? E estamos correndo bem rápido, né, Godenot? Para mostrar que somos pessoas saudáveis e conseguimos fazer parkour. Possibilidades com as suas mãos, meu bem. Godenot, mostra seu nível de parkour pro aí para mim, velho. Deixa eu ver. Beleza, eu sou um policial muito treinado. Antes de vir para cá, eu treinei bastante. Então, a gente acaba subindo aqui. Esse daqui é o treinamento que a gente tem depois de treinar com pastores alemães. Então, a gente veio aqui a cirra. E beleza, estamos aqui em cima. Caraca, galera! Se liga só! Vou fazer o parkour também. Ai, caraca! Não consegui. Ai, caraca! Ai, caraca! Eu não estou conseguindo. Ai, caraca! Cori, o que você falou? O que você falou, Cori? O quê? Pica, pica! O quê? Ai, não! Não, 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 não! Matou o Stux! Eu vou... Só piranhuda, piranhuda! Vem, piranha! Eu vou buscar o Stux, vai! Ele voou deitado, cara. Eu nunca vi isso, mano. Ai, caraca! Agora eu tenho como eu passar daqui. Pera. Aí. Stux, calma que eu vou te buscar. É o seguinte, senhores prisioneiros. Já que eu não consegui mostrar o meu parkour direito, né? Porque eu ainda estou destreinado. O seu parkour é dois par de bunda? Juliana? Não, não, não. Juliana? Você não falou isso. Vai falar? Não! Olha o nível de parkour pró quando o cara desce a rolar. Não! Sem fugir. Não, 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 não. Ó, ó, pronto. Laga! Senhores prisioneiros, seguinte. Eu quero convidar todos vocês, né? A fazerem a melhor pista de parkour aqui pra treinamento, né? Já que eu não estou totalmente treinado. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui de novo. Ai, cara! Garrei aqui, pera. Pula pra esse bloco. Aí. Pula pra esse. Ai, calma. Vai. Vai, força. Ae, subi. Agora, ó, ó, a descida é épica, mano. Com minha giradinha. Meu Deus do céu. Você está com torcicolo? Sai, gente. Está com torcicolo? Eu, sigam, saiam da cadeia e sigam eu e o Godenot, certo? Quem ousar fugir vai morrer, beleza? Vai. Todo mundo andando em R. Todo mundo saindo em R. Olha o estudo. Sai em R. Tem rebelde aí. Levou o tiro de doze. Stux, seguinte, ó. Ó, eu vou te bater e quando você estiver no ar, você aperta R, mano. Beleza? Vai, ó, ó. Aí, coisa que eu peguei. Tente, põe minha entrada, por favor. Vai, 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 Pedro. Mostra aí. Eles vão apanhar tomando banho. Calma, calma. Dois, três e... Ah, não, bati. Pronto. Ó, todo mundo me seguindo em câmera lenda. Ai, caraca. Siga-me. Ó, vem pra cá. Vamos pra sala de esportes. Vamos seguindo. Vem. Tá, o Godenot. Vê se ninguém tá. Vai atrás pra ver. Cadê o Spock? Cadê? Vai lá buscar o Spock, velho. Tomiu. Sobe. Tomiu. Vem cá, Stux. Tomiu. Seguinte, Stux, 64 blocos aqui pra você. Na verdade, vamos aqui pra fora e nós vamos sair um pouco da cadeia, né? Só que pra sair daqui, eu quero ver a saída triunfal de todo mundo, hein, velho. Vem cá. Não, quer ver? Quer ver? Vou fazer a pichinha aqui. Pera aí, quebra esse negócio aí. Coloca um bloco aí. Vai, vai, dá. Vai, Stux, dá a saída triunfal, mano. Bloqueou ali, velho. Tem que quebrar esse negócio aqui. E bate. Vai. Vai no R, vai no R, vai no R. Ó. Porque R tá por aqui, velho. No R, no R. Não, não. Ó, pra passar tem que correr e apertar shift. Vai, mano. Corre e aperta shift. Nossa, eu passei direito, vai. Vai, corre. Não, sai. Pera, pera que eu vou no R, pera. No R. Aí, não. Nossa, caí. É, maluco, eu tô aqui. Tô aqui embaixo, beleza. Nossa, eu peguei. Eu não sei chegar aí. Dá TP pra cá. Vem me seguindo, senhores prisioneiros. Estão me seguindo. Ó, Cauê tá aqui. Tô, tô. Vem Pedro e Stux. Cezé, capitão. Nossa. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. É, desculpa aqui, eu sou o Sniper. Vem todo mundo me seguindo. Ó, todo mundo me seguindo. Até aqui, ó. Essa torre. Vai, vai, vem. Vem vindo. Tá todo mundo com fome, ó. Quem tá com fome? Vem vindo na cara dele. Não dá pra ele. Ó, tô aqui. Caraca, o cara veio deslizando aqui. Vai pegando comida. Dá TP pro Cauê pra cá. Ó, pra treinar, primeiramente, eu quero ver se vocês estão bons no parkour. Nós vamos ter que fazer um parkour nessa ponte aqui, ó. Vai, começa. Tente arranjar a melhor... É, a melhor forma de fazer um parkour aqui, velho. Beleza, né, mano? Ó. Eles vão ter que fazer barra na parede? Ó, já tô aqui. Caraca. Ih, só foi isso, mano. Olha aqui, já em cima. Tô indo atrás, tô indo atrás. Cadê? Cadê? Já tô aqui, ó, mano. Os caras não subiram. Achei que falava, hein, velho. Os caras eram cheater. Aqui, agora é o seguinte, ó. Todo mundo aqui, nós vamos... Vocês vão ter que construir uma pista pra fazer um parkour legal aqui. Só que antes, eu quero ver se vocês estão bons no rolamento, né? É no... Eita, preula. O quê? No rolamento. Como assim? Eu lamento. Rolamento. Todo mundo vai vir, ó, correndo. Ah, cheitar, correndo, 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 correndo. Pior que tem aqui, ó, o negócio no meio do caminho, ó. Não dá pra fazer pra cá. Pra esse lado aqui tem um bloco. Pera, Sport, licença. Câmera late. Licença, licença aí, Godenot. Vamos pro outro lado. Vamos passar com os prisioneiros pra cá, ó. Vem seguindo, prisioneiros. Apertem shift que vocês vão mais rápido. Vai correr, né? Aperta shift. Ai, tem um bicho aqui. Vai. É bicha. Ó. É, sumiu. Correndo, correndo, correndo. Beleza. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar pra treinar o rolamento. Todo mundo vai vir correndo e apertar, pular, apertar R e... Olha isso. Ele morreu. Não! 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 Beleza, deu feio na parada. Godenot. Pera aí, deixa eu ir pra cima aí com você, velho. Barra TPS. Godenot. Quem vai ser o primeiro a treinar o rolamento? Vai, Sport. Deixa eu dar uma rolada. Posso te ajudar a ser o primeiro a tomar o rolamento? Vai, vai. Sport, aperta R. Aperta R. Aperta R. Ele quer uma rolada. Ele quer uma rolada. Calma. O Stux quer primeiro levar a rolada. Vai lá. Tô aqui, tô aqui. Spock, aperta R que eu vou te dar um tapa. Vai, 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 vai. Vai, Stux. Nossa. Vai, Stux. Aperta R. Corre e aperta R. Vai. Ele não esperou. Minha vez, minha vez. Acerta o passarinho. De novo, vem cá, de novo. De novo, de novo, de novo. Vai, de novo. Entendeu, né, Godenot? Vai, vai. Deixa eu ir, ó. Tô indo. Vai, Stux. Partiu. Vai, vai, Godenot. Ó, tu não estiu. Meu Deus. Muito bom. Vai, vai, Pedro. Vai. Corre. Vai, corre. Corre, velho. Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Conheça as suas últimas palavras. Hã? A BTR, a BTR. Peraí. Bate. Vai, 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 vai. Vai, Stux. Pode ir, pode ir. Vai, Stux, vai. Ó, tô indo. Tô indo, maluco. Pulei. Ih, cadê? Ai. Vai, vai. Headshot. Headshot. Mano, eu dei uma cambalhota dentro da água, velho. Tá louco. Vai, ó o Pedro voando. Ah, não consegui. Ei, 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 ei. Eiru. 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 Estou te matando na parede e morreu. Sigam-me os bons. Vamos ver se a gente consegue escalar a torre, ó. Vai subindo. Não dá. É difícil. É demais. Na verdade, você tá treinando a gente para a torre, tá fugindo? Consegui, consigo. Ah, eu sigo. Caralho. Valeu, sigo. Como? Ah, vai. Subimos. Caralho, nós maluca ali. Vou trepar na árvore, ó. Os maluco com macaco aqui, sou macaco. Vai, Stux. Ah, não. Vem aqui, ó. Aonde? Vem aqui. Ó, vem aqui, pula com R em cima de mim que eu vou jogar lá pra cima. Tá ok, tá ok. Tá, vai, vai. Vai, pera. Foi. Ih? Ih, não foi. Não foi, vai, vai. Vai, vai. Ih, não vai, ele vai pro lado. Pera aí, eu vou dar um tiro, vou dar um tiro de flash. Vou dar um tiro de flash, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Joga ele pra cima, vai. Pulei. Ah, não deu muito certo. Pera, pera, pera. Vai, deita comigo, vai. Vou pular, hein. Vai. Ah! Caralho. Vai, de novo. Pula, pula que eu vou jogar pra cima. Vai, pula. Pulei em R. Vai, vai, vai. Vai, Godenote. Vem aqui, Godenote. Vai, vai. Pula. Nossa, não dá muito certo. Mas, enfim. Não dá. Vai, Stux, toma aqui os blocos. Give, 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 give. Kauê, toma aqui blocos também. Vai, pega aí. Cadê? Fazer aqui embaixo, ó. Beleza. E, também, Spock, toma aqui blocos. Godenote, dá pro Pedro. Construam, construam a melhor pista de parkour, aonde vocês vão ter que vai funcionar da seguinte forma. Vai ser uma perseguição, né, assim que a pista estiver pronta, entre eu e o Godenote perseguindo vocês, né. Quem conseguir fugir por meio, por passando pelos desafios do parkour, vence e está livre da cadeia, né. Então, ok. Vamos lá, construindo. Caralho, preciso de uma... Galera, então agora vai começar o parkour da liberdade, mano. Quem quer ser o primeiro a entrar no desafio, que é o seguinte. Os prisioneiros aqui construíram suas pistas de parkour, né, cada um fez um, né. Ó, galera, olha que parkour legal. Tem diversas formas de completar, né, por exemplo. Eu comecei ali, aí eu posso agarrar aqui, sei lá, pular pra esse lado, subir aqui e, por exemplo, eu quero pular pra lá. Ah, aperta R, cai aqui embaixo. Mano, cai aqui. E você pode fazer o parkour de diversas formas que você quiser, né, de qual lado você quer, cara. Olha que legal isso, mano. Muito fera. Bom, o primeiro player que quer começar a fazer o parkour é quem? O primeiro prisioneiro, né. Se aliste-se. Vem cá, vem cá. Deixa eu. Ah, não, Spock, vai o Spock. Spock, então vai. Os outros fiquem aqui dentro. Entra aqui, ó. Vai, todo mundo aqui dentro da cadeia. Fora o Spock. Vai lá. Entra lá. Vai, vai, entra. Entra. Ah, não, não. Enfim. Vai lá, Spock, você vai ter a vantagem. Cadê você, velho? Vem cá, meu lado. Você quer começar de onde, velho? Eu não te vi. Aqui, ó. Daí? Ah, então beleza. A gente vai te seguir. Você vai ter vantagem de cinco segundos pra começar e eu e o Godenot vamos indo atrás de você. Só você pode decidir se você vai sair ou não da cadeia. Então, três, dois, um e vai. Ó, um, dois, três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Vai, Godenot. E vai. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Corre atrás dele. Ah, caraca. Vai correndo. Ah, caraca. Vai. Ih, já peguei. Ah, já peguei. Vai, Godenot. Ah, cara. Slow motion. Uou. Nossa. Isso, vai pegar por ele aqui. Vai, moleque. Vou pegar por isso aqui, velho. Vai, colocão. Cara, vai. Foge. Tô indo pelo vermelho. Vai que você pega ele aí. Ah, meus braços deu cãibra. Ah, nossa, eu quase caí, mano. Sou Spock no pulo, velho. Vai. Nossa. Vai. Pode zaupe? Pô, não, alpe. Vai, corre. Vai, Godenot. Pega o preso. Vai. Ah, ele cai fora d'água. Fugiu, falou. Corre. Ah, Godenot, acho que não vai ter mais como. Tô livre, tô livre. Fugiu pra floresta. Fugiu, ele conseguiu fugir. Nossa. Caí de cara no chão. Bom, um se libertou, Godenot. Vamos pro outro lado lá, buscar os outros, velho. Cara. Bora lá. Agora vamos usar estratégia diferente, mano. Você vai pra um caminho, eu vou pelo outro, beleza? Que a gente intercepta eles, porque a gente foi pelo mesmo caminho. E agora, quem quer ir, velho? Não, não, deixa... Agora tem que ser o Mr. Açaí. O Drag Queen. O Drag Queen. Vai lá. Não, o Drag Queen, mano. O Drag Queen. O Mr. Açaí, a bunda, né? É a Jennifer que quer. Vai lá, Jennifer. A Jennifer Lopes, tá? Vai, vai ser você então, Stux. Ah. Não, não é mais Stux aqui também. É. Nossa. Essa não é a Jennifer não, essa daí é a Caroline. Caroline. Então vai lá, Stux. Você vai ter vantagem de 5 segundos pra começar, velho. Vamos começar aqui, ó. Nessa árvore aqui, ó. Você tem o tempo de você correr. Vem aqui. Ah, tá. Eu tenho que começar onde? Aqui também. Você vai ter 5 segundos de vantagem pra correr, velho. Ah, pra fugir da prisão. Então vai. 1, 2, 3. E valendo, vai. Falou, maluco. 3, 5, 4, 3, 2, 1. E vai. Vai correndo. Ah, mas eu também tô no começo, velho. Ah, já era, velho. É, meu amigo. Intercepta ele. Vai, vai. Eu tô indo por aqui. Vai, vai. Nossa, eu quase caí. Vai, que eu tô aí. Ai, quase caí. Olha ele fazendo barreira. Não tem problema. Giovana, caí. Cadê o TT? Ele até sumiu no parkour. Vou pegar o... Não. Nossa, eu quase caí. Sumiu. Sumiu. Não. 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 Ele caiu. Ele caiu. Sumiu. Ele fugiu. Mas já? Eu tinha conseguido pegar ele na metade do caminho. Ele me bateu, velho. Qual que foi a voz que você fez, Stux? Nem sei. Não. Ele bateu na sua cara, velho. Desenvolvido. 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 Não, eles... Tô esperando vocês aqui, ó. Tô deixando. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ih, maluco. Ah, mano. Não tem como. Falou, Matrix. Tomou uma zaypada, velho. Morreu. O Stux... Ai, caraca. O Stux... O Stux não conseguiu fugir, velho. Quem é que vai ser o próximo? Vai ser o Baixa. Eu não vou ser. Eu não. Eu não. Eu não quero morrer, não. É tu, Baixa. Não, Baixa. Não, Baixa. Para, sai, Pedro. Baixa, Baixa. Nunca me pegaram ao vivo. Ô, ô, o Godenot. Godenot, quebra aquela parte de madeira que o Stux colocou aí, velho. Eu quebrei. Agora eu deixei só um lado. Vem cá. Volta pra cadeia, Stux. Você não fugiu, velho. Você... Ah, não. Não acredito. Vai ter que... Entra. Deixa eu voltar com estilo, pera aí. Vai. Não, tem que correr assim, ó. Ó, entra. É o câncer, o câncer. Entra. Ai, que graçado, cara. Vai, Stux. Volta pra cadeia. Aqui, ó. Daqui, ó. Desse lado aqui dá. Ah, é, maluco. O cara é bom. Fica aí. Pronto. Baixa a memória, foi morto por Godenot usando batom. 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 Vai, corre. Sua vez de fugir, velho. Vem, vem, vem. Eu tenho medo, eu tenho medo. Vai, louco, corre. Vai. Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Vai. Vem aqui, ó. Na árvore também, mano. Você vai ter cinco segundos. Cinco segundos de vantagem pra correr. E depois dos seus cinco segundos, nós vamos atrás de você. cara. E tenta não cair. Vai, vai perder. Não, pera aqui. Volta a correr. Opa. Aqui na árvore. Três, dois, um, vai. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Corre. Já era. Tô indo pra esse lado aqui, velho. Tô indo por trás dele. Bora lá. Ai, ai. Calma, nem cheguei ainda. Deito com o batom em você. Calma, relaxa. Vai perder, vai perder. Vai perder. Ele vai cair, olha lá. Ele vai cair. Olha lá, caiu. Não, caiu do lado, velho. Vai, vai. Pegue. Vai, vai. Vai, caiu. Ai, meu Deus. Meu Deus, vamos ficar. Falou seus noobs. Não, você errou. Vai, corre. Vai atrás dele que ele não tem como fugir. Vai, vai, vai. Ali em cima tá, tá negoçado, velho. Ele quebrou. Ele quebrou. Ai, caralho. Corrido. Cadê? Oh, que que é isso? Que que é isso? Cara, deu TPA. Ah, ah, ah. Não, não. Isso daí, eu fui de helicóptero. Helicóptero. Temos o comandante Amelto no time. Você esqueceu disso. Pegou ele, Godenote? Pegou o meliante? Pronto. Peguei o meliante. Quem vai ser o próximo meliante a querer fugir, velho? Nossa, velho. Eu acho que é minha vez. Cara, eu dei uma cambalhota que eu voei. Vai lá, Pedro. Dois meliantes não fugiram. Vai lá na árvore. É dessa vez, eu vou fugir, tá? Eu já aviso pra vocês. Vem, Godenote. Ah, então o cara vai de kit. O cara vai de kit. Cangaro, vou de cangaro. Não, vou de cangaro. Vai, Godenote. Vai. Cadê? Opa, beleza. Vai lá, Pedro. Três. Dois. Dois. Um. Vai. Cinco. Let's go. Quatro. Três. Dois. Um. Já. Vai, Godenote, corre. Vou te ajudar, vou te ajudar. Vai, vai, atrasa, atrasa. Vai, vai, atrasa, atrasa aí. Ih, na era. Não! Tô te esperando, tô te ajudando. Vai, vai. Vai. Tira, tira a carne da mão. Não, não. Matou. Acabou seus gols. Não, não, não. Godenote, só... Isso porque eu que fugir, né? Mano, não é bom. Vamos atrás do preso que fugiu. Vai, Godenote. Vamos atrás. Ih, parece que fugiram todos agora. Nossa. Eu vou fugir. Garrei. Poxa, até a Teté sumiu. Cadê a Teté? Tô indo atrás dessa Teté aqui, ó. Pera aí que essa daqui não passa. Tira a Teté. 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 E também de compartilhar esse vídeo No seu Facebook, Twitter Aonde você quer que seja Que esse mod aqui é muito Deixa o ladrão que fala Tô brincando Galera, então, vamos fazer o seguinte Se vocês gostam dessa série de Polícia Ladrão Vamos ver se esse vídeo aqui Chega a 15 mil likes Aí a gente vem gravar Polícia Ladrão com outro modpack Da escolha de vocês Que vocês postarem aqui embaixo nos comentários E é isso aí, galera Que é o que mando no canal dele Se liga nesse pulo de cinema Aqui, velho Pera, deu falha Esse daí foi o make-off Esse foi o make-off Do pulo de cinema Calma que eu vou fazer o pulo de cinema agora Galera, se liga Olha o pulo de cinema Caraca E sobe E já pula Mas é isso Mas é isso, foi Falou Vai Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho